MCLP, aquele jeitão, frase no beat Pega a tal da tag em preto, oi dois e escape E a Ducati, tu já deixa no engate Cabelinho na régua, cheirosão, lindão nos trajes Sexta-feira é cheque, oi vem se envolver Pega a tal da tag em preto, oi dois e escape E a Ducati, tu já deixa no engate Cabelinho na régua, cheirosão, lindão nos trajes Sexta-feira é cheque, oi vem se envolver Sexta-feira é cheque, convoca os irmão, reúne as mina Que é dia de bailão, bagulho ferve E fica lotadão, várias cabridas E vários robôzão, as mina se empolga e rala o copôzão Os menor que brisa e o copão tá na mão Lotadão de uísque, um baseadão Naquela brisa mais consciente e firmão Sexta-feira é 016, não se emociona Não é nóis que tá no toque, tá mandando esse som Sexta-feira é 016, não se emociona Não frasa, tá no beat, tá mandando som Pega a tal da tag preto, oi dois e escape Que a Ducati, tu já deixa no engate Cabelinho na régua, cheirosão, lindão nos trajes Sexta-feira é cheque, oi vem se envolver Pega a tal da tag preto, oi dois e escape Que a Ducati, tu já deixa no engate Cabelinho na régua, cheirosão, lindão nos trajes Sexta-feira é cheque, oi vem se envolver Vem que vem Vem que vem Vem que vem Obrigado.